O Shimoja O Shimoja, o Shimoja ao mim, tinha vida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida O Shimoja, o Shimoja ao mim, tinha vida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida E se na kumbo, o fico acima a pomba perdida Ah, 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 ah